Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff recebe daqui a pouco, às nove e meia da manhã, aqui no Palácio Planalto, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Depois, às duas horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff viaja para Quito, capital do Equador, onde ela vai participar da quarta cúpula da CELAC, que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. Lá, a primeira agenda da presidenta Dilma Rousseff será participar da cerimônia oficial de chegada ao Palácio de Carandolê. Depois, ela tem encontro com Rafael Corrêa, que é o presidente do Equador. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff participa de uma reunião ampliada e depois está prevista uma declaração à imprensa. Por último, a presidenta deve participar de um jantar oferecido pelo presidente do Equador. O repórter Ricardo Carandina está em Quito e nos traz mais informações. Pela quarta cúpula da CELAC, se reúnem nesta terça-feira os ministros de Relações Exteriores dos países que compõem o bloco. Desde o fim de semana, funcionários de alto escalão dos governos avaliaram e negociaram os documentos que vão ser assinados pelos chefes de Estado e de Governo durante a quarta cúpula. Nesta reunião de ministros de Relações Exteriores, vão ser acertados os últimos pontos e deve ser discutido também o plano de ações da CELAC 2016. O encerramento da cúpula vai ser nesta quarta-feira, com a reunião de chefes de Estado e de Governo, que tem início previsto para as nove horas da manhã. Às duas horas da tarde, vai ser o chamado debate geral, quando os líderes dos países têm a oportunidade de fazer declarações. Ao final da reunião, a presidência pro-têmpore da CELAC vai ser transferida para a República Dominicana. E depois disso, às dezenove horas, está prevista uma declaração conjunta à imprensa. De Quito, no Equador, Ricardo Carandina. E o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota em que afirma que o governo brasileiro acompanha com atenção a evolução da situação política e do adiamento do segundo turno das eleições presidenciais no Haiti, que estavam previstas para ontem. A nota diz ainda que, ao condenar os recentes episódios de violência observados no país, o governo brasileiro conclama o povo haitiano a expressar pacificamente suas opiniões e pede que as forças políticas haitianas repudiem qualquer emprego da violência. Leandro Alarcon, direto do Planalto.